de volta com pauta alternativa aqui pela TV alternativa canal dezenove também pela sua rádio alternativa slz ponto com ponto BR também pelo nosso canal no YouTube TV alternativa Gazeta você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp nove dois três sete oitenta vinte e oito participe mande pra cá sua mensagem faz cadê o Elton? Elton sumiu, ele não conseguiu mais chegar, ele tá acordando muito tarde, rapaz, tem que acordar mais cedo. É o ônibus, né Wagner? É o ônibus, Wagner. É, eu vou contratar um helicóptero pra ele. Olha, promotor aponta suposto envolvimento de coronéis da PM em associação criminosa e fraude e processo processual. Rapaz, que coisa, hein? Será que isso aqui é verdade? O promotor de justiça Leonardo Modesto da Câmara de Santa Luzia apontou indícios de envolvimento dos coronéis da Polícia Militar do Maranhão, Humberto Aldrin e Silvio Leite em crimes de falsidade ideológica, fraude processual e possivelmente é a associação criminosa em ação judicial que pode, que pede reajuste salarial na comarca. Também são apontados como parte de suposta prática criminosa de militares Anderson Fernando Holanda Maciel, Angélica Sabóia Figueiredo Santana, Anderson Amaral Viegas e Márcio Costa Nascimento. Documento obtido pela reportagem aqui do blog, né? Aponta que a os citados entraram com a ação para obrigar o Estado a cumprir a decisão judicial transitada em julgada é que concedia é um reajuste salarial de cinco vírgula catorze por cento com base na ação coletiva da Associação dos Servidores Públicos Militares do Maranhão, a SSSPMA, né? Durante a tramitação do processo, a justiça de Santa Santa Luzia, né? Notificou o Ministério Público para tomar conhecimento do caso. Ao analisar os autos, né? O órgão ministerial destacou o despacho no qual consta que o oficial de justiça foi até o local do endereço informando, informado pelos autores da ação em Santa Luzia, mas nenhum dos requerentes foram encontrados, né? Nos endereços e os moradores dos locais informaram não conhecer nenhum deles. Rapaz, será que isso aqui é fraude mesmo? Coronéis, aí é, né? Questão da justiça aqui, apontando coronéis aqui, hein, Jadson? Tá no começo do processo, né, Wagner? A gente tem que esperar o julgamento aí pra ver. Tá no começo do processo, sim, sim. É, é um suposto, olha lá como tá dizendo, ó, promotor aponta suposto envolvimento, né? Isso. Aí, Wagner, tem que, aí vai ter, vai ter um levantamento, um estudo pra ver se, se é verdade ou não. É, o que é assim? Agora, o Silvio Leite é bastante conhecido, né? Oi? O outro coronel eu não conheço tanto, mas o Silvio Leite é bastante falado aí. Silvio Leite foi até o comandante aí durante o período, né, da Polícia Militar do Maranhão, né, até a entrada do novo coronel, comandante, né? É, ele foi um, fez um mandato, um mandato tampão ali, né? Tem que esperar o transitado e julgado, né, Wagner? Tem que esperar o transitado e julgado. É. É, é isso mesmo. Muito bem, tem que Tu falou, tu falou que a cidade é Santa Luzia, é? Santa Luzia, é. Santa Luzia do Paruá, do Tídio, Santa Luzia mesmo. É Santa Luzia aqui, só Santa Luzia. Porque tem três, né? É isso? Paruá, Tídio e Santa Luzia, né? Isso. Três municípios. Quanta, quanta, como é que é? Criatividade, né? Só Santa Santa Luzia aí. Olha, 5G pode ser ativado na faixa de 3.5G em Barreirinhas e João Lisboa. E, Edivaldo, fazer a pergunta pra você aqui, Edivaldo, já existe 5G aqui em São Luís? Porque o meu só dá meio G. Olha, mil seiscentos e dez municípios podem contar com faixa 3.5G. Eu acho que o meu tem, tem, tem ponto 5G, ponto 5. A partir do dia 26 de junho de 2023, as prestadoras de, que adquiriram lotes na faixa 3.5 GHz, poderão solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações da Anatel, licenciamento e ativação de estações de 5G na faixa 3.5G. Em mais de 187 municípios, segundo a liberação ocorrida na quarta-feira dia 21, em reunião ordinária do grupo de acompanhamento da implantação das soluções para os problemas de interferência na faixa 3.625 a 3.700, né, da GASP. Com a decisão, todos os mil seiscentos e dez municípios que tinham previsão de serem liberados até o fim do mês de junho, passam a ter a faixa 3.5G, disponível para utilização por estações de 5G, stand-alone, né, que é standard, né, prefazendo aí o total de 141 milhões de brasileiros, que corresponde a 76,4 da população do Brasil. Agora, eu queria, rapaz, o Edivaldo que sabe disso. Edivaldo, 5G já está em São Luís ou vai primeiro começar de barreirinhas para cá? Por que aqui, meu amigo? 5G, fizeram o teste aí, fizeram o teste, fizeram o teste, não sei o que aconteceu, não. Olha, para facilitar o acompanhamento dos municípios liberados, né, o GASP disponibiliza painel de dados apresentando os municípios, que é a faixa de 3.5G, já se encontra liberada e também planejamento aprovado pelo GASP para as próximas liberações. Olha, a promessa do 5G é uma promessa, assim, algo, algo, assim, espetacular, é algo que eu digo, poxa, vai ser um negócio brilhante, sabe? Mas, por enquanto, é só promessa, que nem o tal do caviar. A gente ouve falar, sabe que existe, mas vê que é bom, hein? Esse 5G aqui é que nem o caviar, a gente ouve falar, mas, de fato, é, olha, está aqui contemplado, barreirinhas e João Lisboa, deixa eu ver se tem mais. Depois vai para Minas Gerais, sei o que, e o resto, São Luís. Já foi contemplado São Luís? Me manda aqui, você está sabendo disso, não? São Luís já está instalado mesmo para valer? Já está funcionando? Mas, Wagner, eles, eles instaram essas operadoras todas aí, todas elas de internet, estão instalando já o 5G. O problema é que não funciona a contento, aí a gente acaba aqui usando o antigo, né? Sim. Acaba aqui usando o antigo, mas essa tecnologia aí ainda não, a gente ainda não sentiu o gostinho, né, dessa melhora, vamos dizer assim, porque o 5G vem justamente para melhorar, né? É, o Edivaldo está me colocando aqui o seguinte, ó, o Edivaldo me colocou o seguinte aqui, é, aqui já tem 5G, só que depois que instalaram até o 5, o 4, depois que instalaram o 5G, até o 4G ficou ruim, ou seja, atrapalhou, né? Faltou, Wagner, faltou, faltou experimentar mais, né? Eles quiseram dar um avanço, né? E eu acho que não, sei que toda hora dá erro, muita gente reclamando, inclusive. É, não, não, é assim, isso é coisa do Brasil mesmo, né? Ah, já foi testado lá fora, aqui no Brasil vai ser só a mesmo colocação. Mas olha, eu espero que o 5G, porque cara, o que a gente ouve do 5G são maravilhas, 5G faz até chover, sabe? 5G traz dinheiro para você caindo do céu. 5G é um negócio espetacular, né? Ah, porque vai melhorar tudo. Aqui eu não vi ainda, não vi ainda para que veio, porque o 4G aqui não funciona mais direito, o 3G, tiraram o 3G e colocaram o 5G, né? Então o 3G não funciona mais, o 5G que veio para ficar no lugar funciona mal e o 4G ficou pior. Então nós estamos no mato sem cachorro. Notícia boa aqui, viu Jadson? Ó, o 4G, o 5G é notícia boa, mas infelizmente não funciona direito. Prefeitura de Passo do Lumiar entrega a segunda UBS totalmente revitalizada em apenas 30 dias. Muito bem, muito bem. Já não era sem tempo, prefeita. A previsão é que até o final do ano, todas as 17 UBS estejam revitalizadas e com o prontuário eletrônico funcionando. É um espaço de apenas 30 dias, né? A prefeitura de Passo do Lumiar, sob a gestão da prefeita Paula Azevedo, entregou duas unidades básicas de saúde totalmente reformada e revitalizada. Aqui tem uma foto aqui da prefeita, secretária falando aqui, todos reunidos, né? Lá nessa revitalização. A primeira, na Pindoba, foi entregue no dia 26 do mês, do mês passado e nessa segunda-feira de 26 foi a vez do equipamento na maior de Mocajituba ser inaugurado. Muito bem. Daí a foto também. Tem a foto, né? Dos todos secretários aí reunidos. O local recebeu novo mobiliário e teve seu sistema de prontuário eletrônico totalmente informatizado. Durante a serenidade, a gestora pontuou a importância das ações para melhoria do atendimento aos usuários, né? Ela diz o seguinte, hoje as nossas unidades não deixam a desejar e podem ser equipadas, aliás, equiparadas a uma clínica particular. Além disso, dispomos de equipe multidisciplinar com excelentes profissionais. Essa é uma missão que tenho a honra de cumprir como prefeita deste município, declarou aí a prefeita Paula Azevedo. Parabéns, a gente já houve, né? Algumas denúncias, né? Lá de Passo do Mear, que o UBS estavam lá jogadas, abandonadas, foram recuperadas, depois ficaram lá ao Léo e foram abandonadas, né? E tomara que agora a prefeita com essa recuperação aí faça que todos funcionem, né? A contento, porque a população realmente merece e precisa do serviço de saúde de qualidade no município de Passo do Mear. Certo, doutor Jadson? Certíssimo, que bom, né, Wagner? A gente tem essas notícias boas, assim, porque essas unidades básicas de saúde, as UBS, elas servem de apoio total para a saúde do Brasil todo, na verdade, né? Aí não precisa a pessoa se deslocar para ir para São Luís e lá, como ela está dizendo aí, né? Que é como se fosse uma clínica particular. Tomara que dê um atendimento de qualidade, de eficiência, né? De eficácia para essa população de Passo do Mear, que precisa tanto. Parabéns à prefeita aí. É, tomara que continue, que funcione mesmo, e continue funcionando bem, né? A gente vê ali até a presença do Jorge Maru, presidente da Câmara, ali, está em todas, Jorge Maru, que é pré-candidato a prefeito de Passo aí, está ele aí, ó. Muito bem, é, vamos fazer um intervalo rapidamente, na volta, vamos falar aqui sobre um levantamento aqui, rapaz, dos brasileiros. Cara, Jadson, você faz exercícios todos os dias? Ou pelo menos duas vezes por semana? Eu faço mais de duas vezes, Wagner. Ah, então você está numa boa estatística aqui, viu? Daqui a pouco. Eu faço, eu faço... Não, daqui a pouco pode falar, você vai me falar tudo isso, porque eu estou tentando, cara, mas é difícil, não é que não consegue ir, porque tem trabalho e tal. Não, não é fácil. Mas tem que fazer, é importante. Já, já vamos falar sobre esse assunto, né? Após o intervalo. Tchau.